Quem é você, pai? Fala pra nós aí, perdido na casa, a Maromba veio treinar com nós, cara. Tá ligado, MC Majimbu, mano. MC Majimbu, mano? Por que que veio desse nome aí? Por causa que o personagem parece, tá ligado? E o padrinho do funk aí colocou, mano. Quem que é o padrinho? MC Pikachu. Cadê o Pikachu? Sumiu da quebrada? Qual foi? Não, tá aí, música nova nossa de Natal aí também. Vai lançar essa semana toda hora também. Vai lançar essa semana? Vai ter clipão, não? Você faz parada ou não? Não, vai lançar só no banner só. Mas tá da hora, mano. Musiquinha de Natal vai vir como? Essa semana. Já tem uma paninha aí? Mande aí. Aqui, ó. Isso aqui tá da hora, mano. Mas não manja cantar ao vivo, pai? Bora então, mano. É que o bagulho é assim, ó. Já é Natal, então toma, toma pau. Toma, toma pau, tá? Já é Natal, então toma, toma pau. Aí, ó. Mas aí, se perdeu na Casa Maromba, qual foi? Ah, vim aqui conhecer, né? Satisfação tá aqui, se chamou. Mas tá treinando, Paco, ó. Treinando, cara? Tá tido. Mas bora, pô, treinar com a gente aí? Não consigo, já treinei já, mano. O bagulho não... Não vai? Não vai, não vai. Foda, né, morado? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E aí, Tomor? Será que ele encara o desafio dos quinhentos reais não, pai? Aquele desafiozinho lá? Tem desafio pra ele já? Tem. Tá, Lina Gela? Quinhentos reais, pô. E aí, será que ele encara lá? Tá rolando um desafio ali pra quem tomar uma parada. Quinhentos quanto, pai? Pra tomar o quê? Sei lá o que que tem naquela porra. É o segredo. A gente descobriu o ingrediente. Eu devia ser, eu coloquei a batida, a batida pré-treme, né? Ah, mas não manja nada não, mano. É só tomar, não precisa manjar, não. E se eu tomar alguém quinhentos quanto? Ah, tem que saber o que que tem dentro, tem que adivinhar. É o seguinte, aqui é uma batida pra cara tomar antes do treino. Aí tem vários ingredientes. Se tu acertar seis ingredientes que tem aqui, vai tomar e vai dizer, caramba, eu senti, ia dizer, seis ingredientes, quinhentos reais. Mas tem a ver com os ingredientes de forte ou não? O ingrediente de... Tem aí, musculação. Ah, mas aí eu não sei. Não, não. Ai, tá porra. Nossa, o bagulho me dá porra. Peraí que a gente fica bem. Puta que pariu, mano. É só um pouquinho. Ó, café. Acertou? Peraí, peraí, peraí. Peraí, acertou, amor, ela acertou? Não, ela vai falar depois de que se acertar. E aí, paio? E aí, pai, tá trabalhando na obra aí? Fui recontratado, né, pai? De novo aí? Tava de férias, acabou, agora saí da ducha. E você já viu ele em cima de Imbu, pai? Vi, pai. Mas você já viu algum trampo dele? Mano, eu nunca, tipo assim, eu já vi pela rua, porque ele tem uns bagulho no ritmo do fluxo, ele é putaria, né? E aí, pai, só mudar isso aí, pai. Meteu uma música consciente aí? Vamos, vamos, pai. Eu tenho também, pô. Tenho letra também consciente. Limpar a tela aí que tá suja. Tenho letra consciente, tem várias coisas também, ostentação. É que tá tocando aí agora um pouquinho a putaria, né, então. Mas tem outras coisas aí. Pichão é putaria, então. Putaria, tocar nas tabacarias, tocar nos lugares. Mas tem outras letras também, tem consciente, tem várias coisas, mano. Que tiver aí nas pistas, nós tá cantando, tá fazendo. Então é isso aí, o Dele tá com nós aí, ó. Esse vídeozão no canal. Meteu um shape aí, pai. Tá com barriga de lombriga, tá bom, moleque? Tá. Vou, vou, vou. Me intercita, tô tentando emagrecer um pouco. Também tô me sentindo gordo, mano, pô. Quero ficar certo, pai. Tá no lugar certo. Sentindo gordo assim, eu tô fudido. Tá apalhaçado, né? Juro, pai, Juro. Mano, ó, de uns de outros eu tô tentando comer menos, comer uns negócios diferentes pra perder um pouco a barriga, mano. Que desgraçado. Sério, pai, sério. É um cavalo, mano. É nada. Você é louco, mano. Aí, o iogurte tem, frango tem, olha aí, ó. O tapizão, o wheyzão, ó. Sem misera. Frango, olha o tanto. E esse cara aí, pai. Legalizão, galera. Esse é o verdadeiro canela seca cromado. Cromo não. Esse aí é o inox, né? É o inox. É, que vai berrar mais. A galera não curte o canela seca, velho. Mas a quebrada valoriza, faz. Olha o tamanho do cano. Olha o tamanho do cano, mano. Olha o tamanho do cano. Tá gritando, hein, mano. É, tava assistindo, mano. Caralho, pega o Uber. O que que ele tava assistindo, pai? Caralho, vídeos, último vídeozão, mano. Acompanha nós lá, pai? Ô. Com certeza, mano. Quando eu não entro, o que você sentiu, pai? Ah, mano, sei lá, pai. Tremeu aí, pai? Tava assistindo, mano. E acompanha o trabalho lá, pai? Ô, com certeza, mano. Fico orgulhoso, velho. Eu que fico aí satisfeito e realizado de encontrar pessoas na rua que acompanham o meu trabalho. E tem esse sorrisão seu aí, pai. Falando, caralho. Obrigado, hein, velho. Que acompanharam nós ainda, pô. Família toda acompanha. Porra. Satisfação. Depois manda um selfzão, vai sair no nosso canal. É. Seguinte, galera, eu peguei o Uberzão, no sentido tatuapé. Como vocês sabem, aí a Casa Maromba, pra você ser recebido, a gente, o primeiro critério é coração. E é o coração que vai salvar todas as pessoas. Estamos aqui só de passagem. E eu vou fazer uma surpresa pra Jéssica, mano. Jéssiquinha, pecado. Ela tem o sonho de ser uma dançalina de funk, tem o sonho de viver da imagem. Ela tem 18 anos. E queria eu, com 18 anos, ter alguém me orientando e me assessorando, né? Assessorando. Assessorando por trás, ajudando. Não querendo nada em troca, né? Hoje a maioria das pessoas ajudam com o único pensamento de ter algo em troca. E eu deixo bem claro pras pessoas da Casa Maromba que eu não quero nada em troca deles, né? Eu só quero que eles não me apoiarem depois que saem da Casa Maromba, né? Eu acho que vai acontecer isso, né, pai? Com algumas pessoas aí. Com algumas pessoas, porque a gente trabalha com pessoas. Trabalha com pessoas, né? Cabeça diferente. E eu tenho medo de pessoas saírem falando mal de nós, né? Então, eu acho que logo menos vai acontecer isso. Porque tem pessoas que falam com a gente e acham que eu tenho que fazer tudo, né? Pagar tudo, né? E fazer tudo. E não é bem assim, né? Eu priorizo quem eu realmente gosto, quem eu... Sei lá, a energia bateu e eu tô aí ajudando, né? E hoje vai acontecer uma parada legal. Eu vou fazer uma trollagem com a Jessica. Ela tem um celular que os stories dela ficam tudo ruim quando sobe. As postagens de foto dela também ficam ruim. Ela tem um celularzinho ruim. E eu vou roubar o celular dela. Tipo, a gente vai furtar de algum jeito. Não sei se eu contrato alguém pra roubar no meio da balada. E vamos ver a reação dela, né? Só que quando ela estiver no auge da... Sei lá, não sei como é essa a reação dela. A gente vai dar outro celular pra ela. Então, eu tô indo na rapaziada que fortalece meus iPhones, né? Vou deixar o endereço deles aqui. O endereço e o WhatsApp. Se você quiser trocar seu iPhone, comprar um iPhone. E vou pegar um iPhone pra ela agora. E vamos ver como ela vai reagir com essa surpresa aí, né, mano? Você acha que ela vai ficar feliz, pai? Pô, louco. Com o iPhone que é? Então, vamos ver, pai. Vamos ver lá, né? Vou lá desenrolar. Ah, ela vai ficar feliz pra cá, não. É, louco. Ficaria feliz, pai? Trocar o celularzão aí por outro aí? Pô, com certeza, né, mano? Acho que ela vai ficar feliz mesmo. Pô, tomara. Essa é a minha missão de vida. Tô mudando muito, tô mudando muito. Tô evoluindo muito na minha vida. Jurizo realmente... Muitas vezes eu sorriso do vizinho, do meu amigo, do que vê o meu. Então, essa é a nossa missão de vida, ó. Atual. Vamos ver o que vai dar isso aí. Acompanha que vai dar vídeo bom. Pega a visão no celular, galera. É um iPhone X. Acabei de chegar aqui na galera do iPhone SP1. Empresa aí que tá fortalecendo nós aí no desconto do iPhone. É um celular novo, né? É um celular semi-novo. A rapaziada aqui trabalha com semi-novo também. Aí, ó. Será que ela vai gostar, mano? Pra tirar as fotos dela. Top. Fala-se. É fonezão X. A caixinha. Um fonezinho. Será que ela vai gostar? Vai estar zero, né? Zero. Novinha. Novinha. Não tem nem... Fez um ano de uso agora. Vocês trabalham com semi-novo aí? Será que a rapaziada quiser... Não, eu tenho um iPhone, pá? É, o pessoal troca, né? Pega o mais moderno e a gente pega o semi-novo na base de troca. Que nem esse X aí. Dá pra dar um desconto, né? Dá pra fazer quanto pra nós aí? Uns 3,200. Se vier, dá pra dar um descontinho macabinho. 3,200, galera. Pera, eu vou... 3zão, morre isso aqui pra mim? Pra dar um desconto? Pera. Aí sim, infelizão. Então, estamos levando um iPhonezão pra Jéssica, né? Vamos ver se ela vai ir... Mas tem que fazer a ação de roubar o celular dela, pai. Furtado. E a emoção dela, vai ganhar o celular novo. É o seguinte, rapaziada. Eu vou... O celular dela, vou resetar. E, às vezes, pra ela, pro trabalho dela, não serve mais o celular. Que celular que ela tem? O Samsung? O J5, o J7, lá. E eu vou sortear pra vocês, mano. Que assiste nós aí. Eu vou pedir pra ela resetar, passar todas as informações pro iPhone. E eu vou resetar o Samsung dela. Samsung, você não trabalha. Muito problema, né? O que você acha? Não. Só a Apple. Só a linha Apple. iPhone, iPad, Apple Watch. Apple Watch aqui. Isso aqui já é o modelo novo, já? Esse é o Série 5, já. Caraca, pai. Olha os caras, já tá com... Que cor que é essa? Esse é o Rosé. Rosé. Esse cor aqui? Esse também, mas esse é o Série 4. Mas tem todas as cores. Tem tudo. Se eu tiver um Série 3, dá pra trocar aí também? Dá, dá sim. Caralho, faz tudo. Tudo. Rapaziada, eu vou deixar o endereço. Vou deixar o Instagram da rapaziada. Nossa, tem até o 11 já. 11. Qual 11 mais sai? Qual cor mais sai? Ah, o verde, o vilá, o branco. O branco também sai bastante. Caraca. Tem outras cores. Tem preto. Preto. Eu iria no... Tem o vermelho, ó. Caraca, o vermelho também toca. Quase todas as cores aqui, a pronta entrega. Caralho, tem o 11 Pro também, Max. Tem tudo. Tem tudo. Quer dizer, isso aqui já é o 11 Pro, não? Não, esse é o 11 normal. O 11 normal. O que muda pro Pro? Acho que o Pro e o Pro Max é três câmeras. Ah, tem isso. Não muda nada na realidade. E esse... E antes do 11 era o 11 era o X, então, né? É. O X era o XS, o XS Max. Ah, vamos ver, mano. Será que eu vou ficar feliz? Oh, louco. O que não ficaria, mano? O iPhone? Eu ficaria, ficaria. E aqui tem tudo. Tem película. Tem a capinha pra nós aí? A película? Pra ela aí? Tem. Uma rosinha ali, ó. Vamos deixar ela já portando o kit aí do 11. Tem até do 6 ali, ó. Tem tudo. Olha lá. Aqui, ó. Então, vamos ver se ela vai gostar, né? Rapaziada, a loja fica aqui com o teu pé. Se você precisa também reformar o iPhone, eu sou, pai. Dá pra desligar pra nós aí. O som da Direita Autoral tem o maior medo do meu canal, eu sou. E vocês reformam também o iPhone, né? Sim, a parte de assistência técnica. Foi aqui que eu trouxe o meu celular pra reformar, né, pai? Foi, pô. Aí, ó. Não vai te derrubar? Derrubaram também o DN, o Sério. Porra, tamo junto aí, ó. E vamos levar um celularzinho pra ela. Vamos ver se ela vai ficar feliz. Você já queria comprar o iPhone? Qual que você queria? Ah, mano, eu quero um iPhone... Eu quero um 11 ou então um XR. Conta o XR, pai, pra nós. XR novo, 3.400. Lacrado. Ele é inferior a esse, se for ver, não? Sim, esse é melhor. O XR não é que é pior. É uma versão mais barata que a Apple lançou. Que é uma câmera só, ela faz função, a foto, o retrato só em pessoas. Esse já faz em pessoas e objetos. Tem canal. Pra gravar vídeo, não tem canal. Ah, tem canal agora também? Tem, pô. Pô, todo mundo tá fazendo a raspa aí. Então é isso, galera. Vamos fazer... Tem papel pra presente aí? Pra gente arruma. Arruma, né? Vamos fazer um presentinho pra ela. Celularzinho novo. Galera, eu vou deixar todos os dados aqui. Pra você que quer arrumar seu celular na Zona Leste. Aqui é rua o quê? Itapura, 1270. Então é isso aí. Tamo junto. Seguinte, Vezo. Você vai ter que tramar, furtar o celular. Seu ladrão por uma boa causa. É, esconde. Pega ela moscando, pega e ela vai ficar brava. Aí ela vai ter que ir. Achamos o teu gono. Morou? Esse aqui é o outro plano, né? Eu boto pra carregar lá esse outro plano aí. Aham. Morou? Pera aí. O que ela tava fazendo? Tava deitada, deitada, eu encostei perto dela. Tava debaixo do travesseiro, pedi e fui lá e alisei ela e puxei. Deixa eu ver. Será que deve ter a parte de contatinha lá? Já tem mensagem do contatinho, não tem? Liga. Desligue. O que você tá perdendo aqui? O que você tá perdendo aqui na Casa Amaral? Dá uma voltinha. Tá mais estudada, né? Hoje. Tem que estudar na forma. Estudar, bora estudar? Bora. Bora. Médio Preguiça tá aí. Por que o Médio tá aqui? Todo dia que vai ser um vídeo diferente. Médio Preguiça. Tá sofrendo aí, Morana? O negócio aqui tá feio, pai. Pelo jeito, né? Pensinha, né? Começando aí. Tô com a crise aí, fazer os trovares. Tamo aí, pai. O que vocês estão fazendo? Eu tenho. O Baquinha na casa. Tá me moldando aqui. Tá me moldando aí. Onde você vê se tu vai com esse shortinho? Sei. Você. Eu não vou sair com esse short. Ah, vamos. Só com essa bola, né? Cadê a Cíndia? Dormindo ali. É isso, galera. Vamos estudar plataforma segunda-feira. É a noite e vinte. Partiu. Tá pronta? Está pronta. Nossa. Tira o olho, pai. Tá só avaliando, né? Tá avaliando, né? Sai dessa brilha. Tá pronta já? Bora estudar? Gostaram do meu olho, gente. Gostei, bora estudar? Bora. Bora. É, pai. Vai lá, boa estudar, pai. É dói. Olha que eu vou ficar tomando conta da casa. Vou estudar. Nunca estudou tanto, hein, Vesu? Estudamos e salvamos vidas, pai. Também. É, gostei. Estou sendo discriminado no rolê. Você viu o que o segurança falou? Não. Falou que de regata não entra. Tô louco. Pô, mas eu tô de camisa, mano. Essa aqui é a camisa ou a regata? É a camiseta. Camiseta, mano. Camiseta. Você tá do que? De regata? E agora? E agora? Fudeu, não pode entrar. Não. Curtiu o rolê, Fê? Não. Não? Por quê? Porque eu tô triste. Por que você tá triste? Porque eu perdi meu celular. Perdeu, não. Roubaram, furtaram e botou a culpa em mim ainda. Não, não coloquei a culpa em você. Colocou. Não. Não colocou? Não. Não, nada a ver. Colocou, não colocou? Não, você nem tava lá pra ver. Eu não coloquei. Mas você tá triste? Eu tô. Por quê? Porque eu perdi meu celular, né? Pô, Deus vai dar outro, sei lá, daqui. Não tem problema. Ai do céu, mãe. Vai. Não, sabe por que ela tava mais triste? Porque ela falou que ela batalhou pra comprar aquele celular. Mas eu sei por que ela tá triste. Não, é por isso. Você quer saber? Quero. Você quer saber? Galera, você quer saber? Tá cheio de contatinho. Não. Não é por causa disso. Cheio de contatinho. Cheio? Não. Cheio de MC dando ideia. Eu acho que não. Eu vi. Você viu onde? Eu vi um. Qual? Não posso falar porque ele demora. Nossa. Oxe. Eu vi ele mandando mensagem pra você. Como que você viu? Eu vi. Você mostrou com o celular? Ah lá, tá pensando. Não, eu quero saber quem que é. Eu vi. Não posso falar porque ele demora. Pô, é amigo meu. Amigo? É. Não sei quem que é não. Mas eu dei ideia pra ele? Não vi. Eu só vi lá o verificadinho me mandando mensagem pra você. Ah, mas a Fran, quem tá me mandando mensagem é ele ou não eu que tô me mandando mensagem pra ele? Ah, então ser fiel então. Lógico. Vamos saber. Bora comer? Bora. Bora, pai. É isso aí, meu irmão. Projeto Robozão nesse amanhã, viu? Olha. Que que é isso, mano? Posso contar? Pode contar. Sabe quem comeu esse por aqui? Ah. Eu não, nem triscou nisso. Nem triscou nisso, né? Eu tô focadíssima. Tá sim. Tá sim. Quem que roubou? Eu quero só saber quem roubou a outra bolacha daqui, ó. Você comeu. Galera, ela tá tão desesperada com o Instagram que logou no Instagram. No celular da amiga, gente. No celular da amiga, véi. Só nos contatinhos. Desespero pra falar com os contatos, hein? Que contato? Ah, tá. Não tem contato? Não. Por que você não tem contato? Quer que eu fale? Não. Não precisa falar, não. Olha, eu tive uma ideia. Não precisa falar. Errou na dieta, uma semana sem celular. Você é louco? E agora? Fazer o que agora, sem celular? Vou mandar um jeito. Isso não é minha vida. O que você acha, um conselho pra ela? Conselho? Eu não sei. Em relação a quê? Devolve o meu celular. Primeiro conselho, devolve o meu celular. Devolve o celular dela, véi. Pode gastar meus dados. É. É dela. Daqui a pouco. Ok. É mesmo, eu tô focada? Oxi. Tô vendo. Oxi. É braba ela, né, pai? É braba. É o meu. Esse aqui é o meu. Esse aqui é o seu. Mentira. E volta o meu prato. Hoje você vai ter que comer tudo, viu? Ela tá desperdiçando comida, Félix. Esse aqui é o dela. Esse aqui é o meu. Mentira, mentira. Tapou o prato, hein? Tava com fome. Tava com fome mesmo, ó lá. Engordou um quilo? Entendi. Tá feliz? Como tá sendo aí a sua vida esses dias? Ótimo. Fora a perda do celular, né? É, fora. E a sua vida? Como é que tá? Tá. O que tá achando na casa da Marouva? Tá gostando bastante. Muito? Muito. Vocês viraram amigas? O que que é? É. Essas duas... É um negócio de energia, de sintonia. Essas mulheres devem fofocar, mano. É isso que é bom, que não tem fofoca. Eu vou entregar o presente dela agora, galera. Ela ficou o rolê todo. Emburrada, né? Não sei se ela percebeu alguma coisa, né? Porque eu já tinha comentado com ela que ela precisava atualizar esse celular dela, né? Porque o celular, na minha vida, é trabalho, né? Você vê que eu tenho dois celulares, né? Eu tô gravando de um e eu utilizo o outro. Celular pra mim é meu trabalho. É tudo que eu... Sabe? É minha ferramenta de trabalho. Todo conteúdo que eu jogo na internet é com o celular. Então eu sempre tenho que ter um celular da última geração. E eu priorizo isso, né? E acredito que esse celular vai ajudar muito na criação de conteúdo dela. Eu vou incentivar ela a criar o canal. Vou incentivar ela a produzir. Postar melhores fotos, melhores stories, né? Pô, Totoguro, por que você tá fazendo isso? Por que você tá ajudando ela? Era a mesma pergunta que eu fazia pra minha mãe. Né, mãe? E a senhora me respondia, como? Não faz falta. Né, dona Amélia? Quem sou eu pra julgar o sonho de alguém? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem é você pra julgar o sonho de alguém? Né? Fico muito feliz em poder ajudar o sonho de uma menina de 18 anos que tá na flor da idade. Né? E que a mãe e o pai não... Não incentiva. Não tem incentivo. Não tem apoio. Né? Não tá nem aí. Mas eu tô aí. Coração mais Amélia sempre. Fé, ela... Vamos ver a reação dela. Né? Espero poder ajudar todas as pessoas que eu acho que merecem ajuda. Né? Minha mãe sempre ajudava as pessoas que ela achava que merecia. Não eram as pessoas que vinham até ela. E eu aprendi isso dela, mano. Herdei isso da dona Amélia. Então vamos lá ver como é que ela vai reagir ao ganhar o celular, né? Espero que ela fique feliz, mano. Essa é a intenção nossa. E eu vou propor pra ela sortear ou dar, né? O celular dela pra uma pessoa que precise, né? E a gente acha essa pessoa, né, Félan? No meio da rua aí. Então eu vou pedir pra ela formatar o celular dela. Vou pedir pra ela deixar comigo. E eu vou dar pra uma pessoa. Não pode servir pra ela, né? Pra produção de conteúdo dela. Mas espero que sirva pra alguém. Então vamos lá ver a reação dela. E aí, pai? Vamos entregar pra ela agora? Vamos, né? Chame ela lá. Cadê? Tá aqui. Vamos esconder esse aqui. Aqui, ó. Nossa, caralho. Tá dormindo já, Félan? Não. Tá pronta pra... Comprar a árvore de Natal? Sim, lógico. Prontíssimo. Nossa, tá pelada, Félan? Não. Short, short. Tá com sono? Tô. Tá triste? Tô bem. Por quê? Porque eu quero na sala. Levanta o menino. Ô, Jesus. Chega aí, pai. Não tava gravando, Félan. Não tava gravando isso, mano. Porra, mano. E aí, Félan? Achou seu celular? Então, o celular seu, eu e o Toguro fizemos questão de quebrar ele, Félan. Destruir. Você não tem mais nada. Não tem mais nenhum contatinho. Porque, por conta de contatinho seu. Aí, vamos dar um novo pra ela, mas nós destruímos o seu celular. Você não tem foto mais, perdeu tudo. Porque, tipo assim, a gente, pra coisas novas, a gente zero passado e acha um novo. Não, não fizemos isso não, mas e aí? Ela ficou mais preocupada com o contatinho do que o celular novo, né? Não, não. E aí, gostou? Gostei, amei. Cadê? Abre aí, Paulo Zé. Tô curioso também. Você tem que fazer alguma coisa pra pegar o outro. Não, agora vai ter que formatar o outro e a gente for sortear aquele. Que bonitinho, mãe. Agradece, viu? É? Agradece aqui, viu? Pô, agradece. Eu não agradeço, não. Cadê, pai? Pega o outro celular dela pra ela formatar e... Mano, ela passou em cima do celular dela hoje e não achou, mano. Fazer? Passou. Tá em branco o celular, já tá? Tá vendo? Olha, mano. Põe a capinha aí, vê se fica legal. Olha, se tô tendo aqui. Já ganhei o celular de alguém já, amor? Já ganhei o quê, pai? Eu não ganhei nem um perfume. Já ganhei o celular de alguém, gente? Já ano passado roubaram o meu celular, minha avó me deu um não. Pra trabalhar, porque eu uso pra trabalhar. Mas acho que ela não ficou feliz ainda, Círia. O que você acha? Você ficou feliz? O que é isso? Pô, o Greg também já morreu, ó. Quando eu falo a verdade. Mano, esse é um cara liso, mano. É eu. Pegou o celular, deixa ela... Debaixo do trávecer dela, eu nem vi, mano. Tá aqui o celularzinho dela aqui. Agora vai postar stories com qualidade melhor. Vai criar o canal. Sem contatinhos novos. Sim, porque nesse aí nós vamos calhar agora. Deixa eu ver. Caralho, é bonito, né? E aí, Jovem, tá feliz? Tô. Olha aí, ó. Eu ia agradecer ele. Por que você vai agradecer você, pai? Eu não tô entendendo. Porque eu sou foda, né, pai? Eu não tô entendendo porque tem que agradecer o riso, pai. Você é foda, né, pai? Eu tô entendendo porque tem que agradecer o riso, né? É porque é o hype, né, pai? É o hype. Tá feliz? Você veio pra falar aí. E eu também tô feliz por ela também, né, pai? Ai, muito obrigada. De coração. Mas pelo menos ela representa, né, bicho? Tá, ela tá representada. Vamos ver se nesse aí vai ter um bruxário aí também, né? Agora ela vai... Eu peço que hoje você formata ele pra gente doar o seu. Já. Pode ser? Pode. Vamos reformar esse celular, né? Vamos reformar ele e dar pra alguém que precisa. Nós tamo aí. Galera, toma cuidado. Qualquer hora você pode ganhar um celular aí, viu? Tá aí, tá aí com nós. Feliz? Ó. Mas você desconfiou, né, Fia? Não. Desconfiou sim. Não desconfiou sim? Desconfiou sim. É, mentira. Como não? Fala, Renatinha. Você ficou rolou inteiro com a cara de... Cara de bosta. Ah, eu tava triste. Por quê? Você achou que você tinha perdido mesmo? Não achei. Qual momento você achou assim que você ia fazer um porra? Eu perdi o meu celular? É, também tipo, sei lá, o Toga ficava metendo louco. Claro, pai. Eu achei. Vamos aí, já posto histórias aí. Já posto uma foto, já baixo no Insta. Não, bota aí. Posto histórias aí pro cara, né, Fia? Não, a gente vai no nosso 25, pai. Hoje? Agora? Daqui a pouco. Comprar a árvore de Natal, pai, daqui da Casa Marom, vai. É o hype? Bora? Bora dormir? Bora. Partiu.